A medalha da Ordem do Mérito Legislativo é uma honraria que foi instituída em 2002. De lá para cá, muitas personalidades locais e também de fora do Estado já foram agraciadas. Este ano, entre os homenageados, tem professores, escritores, empresários, políticos, juristas e religiosos. O Procurador Regional do Trabalho em Manaus, Jabson dos Santos, foi o indicado pelo presidente da Casa, deputado Davi Almeida, para receber a homenagem. Eu acredito que o trabalho que nós enfrentamos à frente do Ministério Público, contribuindo com os menos favorecidos, buscando medidas de transformação social e também pelo trabalho que desempenham à frente da educação na Universidade do Estado do Amazonas e também em algumas instituições privadas, foi o que levou o deputado Davi Almeida a nos agraciar com essa homenagem. Davi Almeida falou dos méritos que qualificam o Procurador do Trabalho para receber a medalha, mas também destacou as ações realizadas durante sua gestão na Casa Legislativa e as perspectivas para o próximo governo. A maior de todas as conquistas da Assembleia foi transformarmos a Assembleia verdadeiramente no poder do povo amazonense. A Casa das Grandes Discussões, a Assembleia se postou e se colocou como palco das grandes decisões do Estado do Amazonas. O povo do Estado do Amazonas, as categorias de trabalhadores aqui para a Assembleia vieram. A Assembleia foi tomada pela população, pelas categorias de profissionais e teve aqui dos deputados da Assembleia a atenção necessária para que o Estado pudesse tomar uma nova postura, um novo momento que nós vivenciamos durante o ano de 2017 e 2018. Outra personalidade indicada para receber a homenagem foi o vereador da Câmara Municipal de Manaus e senador eleito Plínio Valério. A esposa do vereador, Ana Alencar, o representou durante a cerimônia. Plínio foi o indicado pelo deputado Carlos Alberto. Quero dizer para a população que é uma honra inimaginável poder hoje estar aqui recebendo essa comenda e infelizmente o Plínio não pôde estar aqui presente para receber essa homenagem, mas eu estendo a vontade que ele gostaria de estar aqui e abraçar a todos e dizer à população que ele agradece imensamente todo o voto de confiança que foi dado a ele. Tenho absoluta certeza que ele é de se dedicar ao máximo para valorizar o voto recebido nas urnas, através de trabalho, através de grandes realizações e quem sabe até mesmo ocupando uma grande secretaria ou talvez um grande ministério. O diretor técnico do Departamento Estadual de Trânsito, Rodrigo Sá, também estava entre os homenageados. Acredito que todo agente público que exerce sua atividade com seriedade e com olhar voltado sempre a atender aos anseios da população, espera em algum momento receber esse reconhecimento. E essa casa legislativa naturalmente representa o povo do Amazonas e como tal, essa homenagem eu vejo também como uma homenagem prestada pelo povo do Amazonas aos serviços prestados por mim ao longo desses 16 anos já de serviço público e especialmente ao longo desse ano de 2018 à frente da diretoria técnica do Detra Amazonas. Rodrigo foi indicado pelo deputado Sidney Leite para receber a medalha. Na ocasião, o parlamentar falou a respeito das perspectivas para o mandato na Câmara Federal e as frentes que deve atuar junto ao Congresso Nacional. Nós temos alguns desafios que são compromissos nossos de campanha, de uma atuação que eu já tinha aqui no Parlamento Estadual. Primeiro, que é a gente trabalhar para a criação de novas alternativas econômicas. Segundo, a questão das nossas fronteiras, no que diz respeito principalmente à entrada de drogas e armamento pesado com as articulações das FARC. Terceiro, a consolidação do polo industrial da Zona Franca de Manaus, não só no que diz respeito à garantia da política de incentivo fiscal, mas de adoção e possibilitar a adoção de novas tecnologias, até para que a gente possa ter que parar e, principalmente, nós avançarmos na indústria 4.0. No total, 26 personalidades foram homenageadas. Por tradição, cada um dos deputados estaduais indicou uma pessoa para receber homenagem. Um nome também foi indicado pela mesa diretora e outro nome pelo Conselho da Ordem.